E hoje a brincadeira vai ser com ele, o gigante Janjão. 34 quilômetros, vento sudeste, com influência mais para o sul. E agora é a hora da brincadeira. Vamos embora. E agora é a hora da brincadeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.